Agora eu quero falar com o seu erro que estava comigo Gritava te amo, falava de filhos, brilhava o olho Me amava fingindo, imitia que a gente era um casal bonito É sério, eu não sei se eu termino ou se eu tiver Sua louca, já que eu não sei dizer é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias personalidades